O Partido Socialista Brasileiro realizou convenção estadual no final de semana. Os filiados elegeram a nova executiva estadual e confirmaram a coligação de nove partidos que vai concorrer ao governo do Estado. A militância lotou o auditório Dante Barone na Assembleia Legislativa. Primeiro foram confirmados os pré-candidatos que vão concorrer a deputada estadual e federal. Depois foi confirmada a coligação da chapa majoritária que une PSB, Rede, PMDB, PSD, PPS, PT do B, PSDC, PHC e PSL. O pré-candidato ao Senado será o deputado federal Beto Albuquerque. Vamos agora fazer um bom debate para o Rio Grande, discutir com a sociedade. Conosco não tem essa de falar mal dos outros, de enxergar defeitos nos outros. Os defeitos e os problemas estão na sociedade que precisa vê-los mudada. Nós precisamos acabar com os problemas que afligem o povo na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade. São esses os problemas que nós precisamos lutar contra. Juntar o povo para nos abençoar na caminhada, travar um bom debate com aqueles que concorrerão conosco e assumirmos compromissos com o Rio Grande e com o Brasil, que é extremamente importante. O PMDB gaúcho participou da Convenção Estadual do PSB. O senador Pedro Simón e o pré-candidato ao governo do Estado, José Ivo Sartori, estiveram presentes para reafirmar a coligação. Estou aqui agora participando do Congresso do PSB, que hoje escolheu a sua executiva estadual, referendou a coligação nacional e a coligação estadual e nós, da nossa parte, teremos a nossa convenção agora no dia 9, que vai, evidentemente, colocar toda a aliança e a coligação que nós já acertamos e que terá o Beto Albuquerque do PSB, que faz seu Congresso, como candidato a senador pelo PMDB, pelo PSB, pelo PSD, pelo PPS, pelo PHS, PSL, PSDC e PT do B. Além de José Ivo Sartori, do PMDB, mais seis candidatos a confirmar a disputa ao Peretini, faltando duas semanas para o fim do prazo para as convenções partidárias. O governador Tarso Genro, do PT, busca a reeleição. O PP lançou a senadora Ana Amélia Lemos, o PDT aposta em Vieira da Cunha, Roberto Rubaina concorre pelo PSOL, o PRTB vai com o Edson Estivalete Bilhalva e o PCB, em convenção, definiu que terá candidato, mas ainda não escolheu o nome. Por isso, se for confirmada a situação atual, será a disputa com menos candidatos desde 1998. O motivo é a participação dos partidos menores em coligações, ao invés de lançar candidatos próprios. A ministra dos Direitos das Mulheres, Cidades, Juventude e Esportes da França aproveitou a presença da seleção francesa em Porto Alegre no jogo contra Honduras para conhecer o trabalho realizado pelo governo gaúcho na proteção às mulheres. A ministra Ana Javaliu conheceu o Centro Estadual de Referência da Mulher, Vânia Araújo Machado. Ela foi recebida pela Secretária de Política para as Mulheres, Ariane Leitão, e pelo Secretário de Segurança Pública, Ayrton Michels. Os representantes do governo explicaram os 64 projetos de inclusão social realizados pelo Estado e que inclui políticas específicas para as mulheres, como a Lei Maria da Penha e a Rede Lilás. São várias ações que nós desenvolvemos aqui. A ideia é que a gente possa mostrar um pouco disso para a ministra de Mulheres da França, uma mulher que, como nós, tem o desafio de ser uma gestora pública de política para as mulheres. Não só a Copa é um momento de integração das nações, mas para nós é uma alegria a nossa política, a política para a mulher também ser um elemento de integração dos povos aqui, especialmente Brasil, Rio Grande do Sul e França. É uma orientação desde o início do governo, do governador Tarso Genho, de que todas as secretarias trabalhassem muito profundamente a questão da mulher, a questão de gênero, a questão de emancipação das mulheres. Então, nós, obviamente, aí, junto com a Secretaria de Política das Mulheres, todos os órgãos de segurança pública estão trabalhando em parcerados para, além da Patrulha Maria da Penha, que é aquele acompanhamento, né, que permite uma proteção à mulher em face do seu protetor, quando ele tem, por exemplo, uma ordem de manter a distância da mulher, conforme prevê a Lei Maria da Penha. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Você fica agora com mais imagens do clima de festa da Copa do Mundo, que tomou conta de Porto Alegre ontem, durante o jogo da França e Honduras. Voltamos amanhã, meio dia e 30. Até lá! Tchau! 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 Tchau!